A vó, vamos pro quê? Vamos pro quê? Bora! Fazer o quê? Nós dois? Bora! Você tá com duas? Duas, é! Duas! Em cima de tu ele tá com fantasitório Duas! Duas! Você é duro, hein? Ele tá dando couro! Sai do mais! É assim! A terceira corrida! Ei! O Batata também quer roubar o moleque! O Levi tá preparado! O que foi, Batata? O que foi, Batata? Tá tudo em balso, pai! Tá não, o senhor tá na frente! Pera aí! Tá muito junto! É perigoso, macho! Vai partir agora! É pra decolar! Pera aí! Pera aí! Ei! Fica mais longe, Batata! Pera aí! Pera aí! Tem jeito aí? A disputa final! Emerson Godin! Contra Batata Ranch! Todos dois disputando com o Levi! É pra ser o grande campeão! Jaca! Pera aí! Pera aí! E aí! Pera aí! Antes que foi o Levi! Pera aí, Pata! Ei, macho! Esse aqui eu quase pará de vocês dois! Tá vendo que nós dois? Vambora Vambora Deixa eu ir mais uma vez mais uma vez Tá bom, mano E o pé do outro? Porém quando eu gosto hahaha E é porque vocês vão fechar e não levam É um cavalo, mano O batata me fechou e eu Eu levei essa mão pra não soltar Pegar Levitava, ele não solta Que o bicho é folgado O bicho é pra frente O seu pé do outro? o bataco ganhou só o bataco ganhou só? o bataco ganhou só o bataco ganhou só o bataco ganhou só não, eu estou na evolução eu estou na evolução ainda vamos arrumar a rua, estamos aí tá bom, vamos só galopar mesmo tá bom só galopar mano, teu pai falou tá bom, teu pai falou vamos só galopar mano rapaz, na minha visão foi o levi eu não, eu estava vendo o levi mais desse lado aqui na minha visão foi o levi você está olhando para o levi? na hora foi para os três gente é desse jeito eu sei, vai para chegar lá o meu quem disse que quem ganhou foi o levi levantar a mão eu o levi o levi o levi o levi tá bom, tá bom tá bom, vamos só galopar né cara o levi, atenção Brasil quem quiser um joque maneiro aí ó o levi o levi é duro o levi é duro o levi é duro o levi é duro sempre no final do vídeo aparece assim siga estragando a Beatriz não é outra, ali é a Bia Vila Nova uma vaqueira tu não vê a foto não mano? tu vi é outra é outra Beatriz o levi aparece no fim vem mais para cá levi ali é outra Beatriz levezinho e aí alguma novidade lembra de um alô de alguém aí um alôzinho para o Cauã que você bloqueou ele não foi o Cauã? mas mande um alô para o bichinho para o Cauãzinho olha aí depois ele desbloqueia para nós bater um papo show? show está diminuindo a parte do açúcar né? está nem é só que nasce mais açúcar não o que é isso? porque está mas é porque está chegando a época do ano que ele seca aí depois vai chegar a época do ano que ele seca ele seca todinho? não, ele seca todinho não seca? já viu ele seca? não fica só mais baixinho um pouquinho ah menina aí vai aqui da rocha levi tu lembra do leudinho? não não está falando contigo o nome dele? eu? o Alex tu conhece o leudinho? não não lembra do leudinho? não lembro não leudinho eu posso até conhecer ele mas eu não estou lembrando pelo nome agora o cavalo da rifa aí vai para a faca desce o sussu ladeado pelo levi ele levou na direita o boi desse equilíbrio cai valeu 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 boi foi zero armaria mano foi ó uma das últimas vaquejadas que teve com o Idoras Curitiba o campeão foi esse cara aqui ó eu estou ligado vamos voltar no VH é sou raqueiro e corrugado um dom que Deus me enviou ganho troféus e medalhas em todas as festas que eu vou eu não deixo um boi em pé vou lhe explicar porque é que meu cavalo é show e e e essa é pra quem tem o cavalo show papai uuuh